Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Na manhã desta segunda-feira, 6 de dezembro, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para comparecer na Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Filho para atender um acidente, onde uma motocicleta e um caminhão haviam colidido. Segundo o Corpo de Bombeiros, com o impacto da batida, o condutor e a passageira foram arremessados ao solo. Segundo ainda o Corpo de Bombeiros, o condutor da motocicleta foi socorrido consciente pelo SAMU e com ferimentos pelo corpo. Já a passageira foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros inconsciente, com ferimentos na cabeça e pelo corpo. As vítimas foram socorridas para o pronto-socorro de Guaxupé e receberam cuidados médicos. O condutor do caminhão não se feriu. A polícia militar esteve no local para tomar providências cabíveis e a perícia da Polícia Civil também esteve no local para investigar as causas do acidente. Venha viver a magia do Natal de Luz de Guaxupé, de 27 de novembro a 6 de janeiro. Chegada do Papai Noel com carreata acendendo as luzes no dia 27 de novembro. Exposição e concurso de presépios, apresentações artísticas no teatro, palco-luz, casa do Papai Noel, visitas do Papai Noel aos bairros, parquinho do Papai Noel, feira de artesanato, projeção 3D na catedral e muito mais. Venha para o Natal de Luz 2021. Uma realização Prefeitura de Guaxupé. POR MACHO PODE Iluminou